Marília Mendonça, Zé Neto Cristiano. Sou paranaense, né? Sou gaúcho, né? Natural lá de São Luiz Gonzaga. Bem dizer, saí do mato lá, né? Música gaúcha é também uma das músicas que eu gosto de escutar também. Em jogo eu curto bastante também alguma coisa de rock, alguma coisa um pouquinho mais agitado. Até o heavy metal às vezes rola. Então, eu gosto de ouvir bastante samba, pagode, eu gosto de ouvir também, às vezes eu escuto uns rap e tal, mas o samba e o pagode é... Sou de periferia, né, meu? Sou de comunidade, então eu sempre gostei muito de ouvir rap, samba, então tem essas raízes por aí, rap, samba. É, eu gosto mais de samba raiz, né, cara? Sou mais da raiz, é que é pagodinho, joia, dragão, fundo de quintal. Então, eu já toco bastante tempo. Todo mundo que me conhece de futsal sabe que eu toco também, né? Cara, eu gosto muito do Clariô, do Bom Gosto, sou um pouquinho mais das antigas, né, assim. Música, eu gosto de pagode, sertanejo. Ah, Tiaguinho, nosso músico. Toda vez que tem a tardezinha ali perto de Sorocaba, a gente dá um jeito de fugir ali, né, cara? Ah, cara, eu vou de Mills e... Ah, cara, tem Waze e Lex Abad, essas coisas, eu curto bastante. O sertanejo também, agora namora Jorge Matheus ali, o Felipe Araújo, Gustavo Lima, cara, eu sou fanzaço do Gustavo Lima. Desde Garça, né, desde Garça, ali tinha bastante, então... Ah, tive uma banda de reggae também na escola. Eu quero, velho. Eu tive, eu tive uma banda de reggae, eu não lembro, porque não tem ponto sem lembrar disso. Nos dias desse aí, eu lembrando e tal, numa resenha no churrasco com a nega velha, eu falei, Pô, porque uma velha a gente ganhou um concurso de música com a minha banda de reggae. Claro que tem uns fãs aqui que a minha esposa não gosta muito, né? 35, porra, não dá, né? Se eu pegar uma noite mal dormindo aí, eu fico uns 4, 5 dias, porque eu brinco lá, tomando soro lá e algum plano de saúde aí, não dá mais pra missa daí, né, cara?